Eu tenho caras minhas razões Pra abandonar Esse carinho mal arrumado Naturalmente nem pensou Que o nosso amor não dá vencido, protestado Cheguei a triste conclusão Dessa união Aposentei os meus agrados Abasteceu de ingratidão Um coração tremendamente apaixonado Minhas razões Eu tenho caras minhas razões Pra abandonar esse carinho mal arrumado Eu tenho caras minhas razões Pra abandonar esse carrinho mal arrumado Arumada 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 Enfimada